Quando eu falo pro cê almoçar e cê fala que não tá sentindo fome... Eu sou velho, o meu organismo tá acostumado comigo e tudo bem. E você é novo e cê cai na besteira de fazer essas coisas que cê vai ver se fala como cê cai do burro. Que que cê jantou? Uma papinha. Isso é janta? Hã? Isso é janta? É janta. Cortei os galhos lá. Eu que cortei. Não foi o vô que pediu eu em cortar. Eu tava preocupada com o meu hortelã, falando do meu hortelã e ele achando que tava falando... Acho que ela não tinha visto o pé de cerola. É cerola ou genipau? Eu não falo, eu não falo que ele me deixou vir. Ele não sabia. Mas não sabia o quê? Que era pra podar. Por quê? Já sei, cês foram lá e cortaram os galhos cheios de goiávinha, né? Que fazia sombra naquele farolete dele lá, que faz sombra, não carrega. Então, eu falei, ó, põe aí a cadeira aí e vem pra cá. Aí ele pegou, botou tudo. É, mas ele não sabia que você não queria que cortava. Só um galhinho que tinha com cebolinha lá, viu? Não é? Goiabinha. Goiabinha. Então, mas goiabinha e cebolinha é a mesma coisa. Então, ele tinha só um galhinho lá que tinha um pouquinho de cebolinha. Porque o resto não tinha nenhum. E aí, a coisa comeu, hein? E não tinha nem uma vara, nem um cacete. Falei, por certo, o pau quebra. Se não, você... Eu fiquei brava, assim, fiquei brava, porque eu vendeu aquilo lá. Tudo pra sacar. Mas eu nem vi o diabo d'água. E aí, depois, sabe o que ela falou? O que é? Vai andar armada agora, porque ela vai comprar um schmidt. O que é isso? Schmidt é um revólver de primeira qualidade. É mesmo? É. Schmidt, e ainda tem S, hein? Schmidt ou S. É de primeira qualidade. Ela vai comprar o revólver. Você tá maluco. Não, não. Ela também não. Ela vai comprar, falou que gosta. Então, quer dizer que ela vai. Porque ela falou que vai semana que vem. Semana que vem? Tá maluco. E quem será que vai estrear ele? Quem será que vai estrear o Schmidt? Quem é que vai estrear o Schmidt? Não tem que descuidar se não é o... Oh, meu Deus do céu. Eu esqueço a cabeça não trabalhando. O balai negado é sacarrota. Balai negado é sacarrota. Então, você toma cuidado. Você já tá avisado que não é pra exagerar a coisa. E você vai pesando todo dia. Se você emagreceu 80, 100 gramas, tá... Eu acho, na minha opinião, que tá relativo. Agora, ele... Diz que 3 dias ele emagreceu 3 quilos. Não foi isso, pô. Uma semana. Então, uma semana era cada 2 dias. Então, é meio quilo por dia. Então, você faz o favor... Vai lá, senão você vai perder a metade da apresentação lá. O herói não. Não, eu tô fazendo as coisas certas. Tá bom, tá bom. Você tá avisado. Todo dia, você pesa pra ver como é que tá, como é que não tá. Ele pesa, ele tem balanço lá. Uma coisa demais, aí você volta a comer um pouquinho a mais. Porque não dá certo, cara. Se você pegar o N6 aí, você vai ver só. Pelo amor de Deus, nem pensando nisso. Quando eu falo pro cê almoçar, e cê fala que não tá sentindo fome... Eu sou velho, o meu organismo tá acostumado comigo, e tudo bem. E você é novo, e cê cai na besteira de fazer essas coisas, que cê vai ver só com isso. Cai do burro. O que cê jantou? Uma tapinha. Isso é janta? Hã? Isso é janta? É janta. Ah, é sim. É janta. Cê vai ficar ruim, aí o que eu vou fazer? O rô não fica ruim. Fica. Eu fico só bom. Só bom.